Acabei de embarcar no 737 MAX da Copa e eu vou voar na nova classe executiva da companhia. Esse voo é daqui de Guarulhos para o Panamá. Se você quiser saber tudo sobre esse voo, como que eu fiz para emitir essa passagem e quanto que eu paguei, fica comigo até o final do vídeo. Então eu já embarquei. Eu não consegui mostrar a sala VIP. A sala VIP, que é a Copa, dá acesso aqui no aeroporto de Guarulhos, é a sala VIP do Banco Safra. Como os Estados Unidos liberou hoje a entrada de brasileiros, então o aeroporto estava muito cheio. Inclusive a Copa abriu mais um voo por conta disso. Então o atendimento estava muito cheio e acabou atrasando o nosso check-in. Então em razão disso, atrasou o meu check-in e eu tive que entrar e já embarcar direto. Então por isso que eu não consegui mostrar a sala VIP para vocês. Mas eu vou mostrar o voo completo. Não teve drink de boas-vindas, só a mesma água e também não vai ter opção de jantar. A comissária veio e falou que eu posso pegar alguns snacks e bebidas. Posso pedir bebidas também durante a noite. Porque nesse voo de prato quente só é servido o café da manhã. Inclusive também não tem opção de café da manhã. É a mesma opção para todo mundo. A única coisa que dá para escolher é o tipo de bebida que você quer junto com o café da manhã. O café da manhã. Eu achei o avião bem espaçoso. Entre uma poltrona e outra tem essa parte aqui de apoio. A mesa fica nessa parte aqui. Quando servir o café da manhã eu monto e mostro para vocês. Aqui na lateral fica o controle do monitor. Então ele funciona sincronizado com o monitor. O monitor tem uma resolução boa, excelente. Só não é um monitor muito grande. E tem configuração em espanhol, inglês e português. Vou mostrar para vocês agora as opções de filme que tem. Então vamos ver aqui. Tem os filmes recomendados, os clássicos e os filmes infantis. Aqui é o controle da poltrona. Então essa poltrona ela tem o modo cama. Ela vira cama. E é uma poltrona relativamente bem confortável. Inclusive eu escolhi a poltrona 1. Porque a poltrona 1 tem um espaço um pouco maior para os pés. Então se você for voar no avião com essa configuração, tenta pegar as primeiras poltronas. Porque as primeiras poltronas o espaço para os pés é maior. E aqui embaixo eu deixei a manta que eles deram e também o travesseiro para usar durante o voo. Eu achei bem bonita a poltrona. Essa parte aqui do encosto da cabeça é de couro. Essa parte aqui parece que imita um jeans. É um tecido bem grosso. E o cinto aqui é aquele cinto de três pontas. Aqui na lateral da parte da cabeça fica a luz de leitura individual. Que também tem regulagem de intensidade. E mais para lá fica a parte da tomada e também a entrada do fone. Vou mostrar para vocês aqui o Amanity Kit. O Amanity Kit não tem nenhuma marca, bolsa. É da própria companhia. E aqui o fecho, que eu achei um detalhe bem legal, é que tem a logo da Copa. Então eu achei bem bonito. Eu vou mostrar para vocês o que tem dentro. Dentro do kit tem essa máscara noturna para os olhos. Eu achei super bonitinha. Tem essas nuvenzinhas aqui e o nome da companhia. E é uma máscara bem confortável. É uma máscara bem almofadada. E aqui tem meia também com nuvenzinha. E a parte aqui antiderrapante da meia são umas nuvenzinhas. Eu achei bem bonito. E de cosmético tem protetor labial e também hidratante para as mãos. Fora isso, tem pasta de dente e escova de dente. Mostrar para vocês o banheiro da classe executiva. O banheiro da classe executiva, ele é minúsculo. Até porque esse avião, ele é um avião comercial. Então é um banheiro normal. E um sabonetinho diferente. Mas o banheiro sanitário, tudo, o espaço é igual de um banheiro normal, né? De avião normal. A gente decolou e eu pedi um vinho para a comissária. A comissária não me mostrou as opções ou me falou as opções que tinha. Simplesmente ela trouxe esse daqui. Opa! E eu também pedi alguns snacks. E ela trouxe essas duas opções aqui de snacks. Porque na hora que ela estava passando com o cesto, com os snacks, eu estava no banheiro. Então daí eu não consegui escolher. E uma outra curiosidade é que o fone de ouvido você tem que pedir. Não fica na poltrona. Então se você não pedir, não vem fone. Aí como eu pedi, né, que eu quero assistir filme, a comissária me trouxe. E um detalhe sobre o fone também, é que é um fone bem simples. Não tem sistema anti-ruído e também não tem marca. E um detalhe sobre o fone também. E agora foi servido o café da manhã. Então de café da manhã, a comissária trouxe essa panqueca doce. Com morango e doce de leite. Frutas. Iogurte natural. Granola. E o café preto que eu pedi. Bom, já estou há alguns minutos para pousar. Então eu vou contar para vocês como que eu fiz para reservar essa passagem. Eu reservei essa passagem através do programa Miles & Go da TAP. Com companhias aéreas que são parceiras da Star Alliance. Então como a Copa é uma companhia aérea parceira, eu consegui fazer essa emissão com o programa Miles & Go na tabela fixa. E a tabela fixa do programa para destinos para o México, no caso, né, como eu fiz essa emissão para o México, é de 100 mil milhas ida e volta na classe executiva. Então essa emissão custou 100 mil milhas. É possível emitir separado também, se quiser, por exemplo, emitir só o trecho de ida ou só o trecho de volta. Mas a minha reserva foi ida e volta. E o custo médio do meu milheiro no programa Miles & Go é de R$ 7,42. Então essa passagem aqui, como eu precisei de 100 milheiros, custou R$ 742. O valor da taxa de embarque foi algo em torno de R$ 435. Então o valor dessa passagem ida e volta, contando o trecho Guarulhos, Panamá, Panamá, Cancún, e a volta também foi de R$ 1.177 e ida e volta, o que é muito barato, já que uma passagem dessa na tarifa pagante custa quase R$ 17 mil. Então foi uma baita de uma economia. E a respeito do valor do meu milheiro no programa Miles & Go, é um conjunto de várias estratégias e não só de uma operação. Então existem formas que você consegue combinar promoções, gerando o milheiro a um custo maior, mas que você consegue combinar duas promoções e fazer a emissão de uma passagem como essa. Se você tiver interesse em viajar mais e com mais conforto, eu tenho o curso Não é caro viajar com milhas. Eu vou deixar o link aqui embaixo da lista de espera. Se você deixar as suas informações aqui na lista de espera, você será avisado da abertura de vagas para o curso. Sobre as considerações do voo, foi um voo bem tranquilo. É um voo relativamente rápido. Eu achei o avião bem confortável. O avião é novo. Gostei bastante da configuração da poltrona. Como eu falei, eu achei confortável. Consegui descansar. Daqui a pouco a gente já pousa. E depois eu mostro para vocês o voo do Panamá para Cancun. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para estar sempre recebendo as notificações. e até o próximo vídeo. Música 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 Música